Abertura 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 Só o saber quem diz, a terceiro milênio é minha raiz Canta a ponte pelo chão, sacudindo a multidão Se querer é poder, só o saber quem diz, a terceiro milênio é minha raiz Canta a ponte pelo chão, sacudindo a multidão História, história da nossa história, provérbios que formam a educação De gêmeos, poetas e loucos que ganham model, monta manha e folha Brasil Brasil, meu futuro encanta, ex-eleiro de bamba, grandes nomes do Brasil E hoje, a zona sua é a alegria, aterrissando na avenida Pra levantar o sol, vamos juntos Minha estrela chegou, tua rei revela o oráculo do sereiro Sabedoria, segredo da vida Quem não sabe, quem sabe não diz Minha estrela chegou, tua rei revela o oráculo do sereiro Sabedoria, sabedoria O segredo da vida Quem não sabe, quem sabe não diz Olha, fui eu O amor a vencer o milênio Agora sim, a alegria está no ar Na criação, fui buscar a inspiração Nas escritas sagradas e na mitologia Deusar de Deus e deuses de grande Vamos embora, vamos embora Ele, ele é poder Só sabe, é quem diz A terceira o milênio É minha rainha Canta Canta, pode ver o chão Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode História Eu, meu chão Eu, meu chão Eu, meu chão Aconteio Eu, meu chão Mas, transitorio do carnaval E hoje, a zona sul é ar E hoje, a zona sul é ar E quando tá ficando na avenida Pra levantar o seu ar, minha estrela chegou Nosso patrônio Milton Leite Alô meu tio, Alexandre Leite O segredo da vida Quem diz não sabe, quem sabe não diz Minha estrela chegou Chegou O arrepio revela o oráculo do Zé Volta na sul, vamos invadir Vamos invadir Quem sabe, quem sabe não diz Milênio, joga assim Tamo junto